Os 10 animais mais altos da Terra. Em décimo lugar, Impala, com 1,4 metros. Em nono lugar, o Antílope, com 1,5 metros. Em oitavo lugar, Cudu, com 1,6 metros. Em sétimo lugar, Rinoceronte Negro, com 1,7 metros. Em sexto lugar, Camelo, com 2 metros. Em quinto lugar, Alce, com 2,1 metros. Em quarto lugar, o Elefante Asiático, com 2,5 metros. Em terceiro lugar, Bizão, com 2,8 metros. Em segundo lugar, o Elefante Africano, com 3,2 metros. E em nosso primeiro lugar, está a Girafa, com 5,9 metros. E não se esqueça de inscrever-se no canal, e até o próximo vídeo.